E hoje nós pegamos praia na cama do jardim E pra esquecer nós cantemos assim Os amores é uma roca, a roca querida Tintintonde nós passamos, dias que lhes de nossa vida Os amores é uma roca, a roca querida Tintintonde nós passamos, dias que lhes de nossa vida Paz, 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 paz Paz, 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 paz Paz, 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 paz Paz, 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 paz